Osss! Eu sou o Eduardo Cardoso, esse é o Senpai Carlos Vidal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, galera. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar três formas de chutar, de gerar potência no chute, usando a perna da frente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. É isso aí. Osss! Olá, galera. Primeira forma a gente vê no Muay Thai aquela passada, a troca de base. Alguns detalhes importantes aqui. A troca acontece só com as pernas, tá? Meu pé de apoio que vai chutar continua apontando pro lado que vai o chute. Às vezes as pessoas erram e mudam o ombro também. Não é. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô alongando toda essa parte pra gerar o máximo de potência no meu chute. E é justamente o fundamento principal nesse tipo de chute, né? Privilegiar a força, o impacto percussivo desse tipo de gol. A segunda forma é fazendo um movimento chamado tsugiashi, onde um pé vai de encontro ao outro. Qual que é o benefício aqui, galera? São dois. O primeiro é velocidade. Então eu vou direto ao alvo. E o segundo é um alcance maior. O movimento de pés tsugiashi, você cobre um espaço muito maior. Então, excelente pra quando o adversário está saindo. E a última forma, galera, essa é a mais sutil de todas. Consiste de trazer a perna de trás um pouquinho pra frente. Ou seja, eu estou na base, eu trago a perna de trás um pouquinho pra frente pra chutar. A perna de trás, o tronco não mexe, nada muda. A perna de trás vem pra frente. Pra que serve isso, galera? Primeiro, pra você dar aquele chute que vai passar despercebido. A pessoa nem vai ver. Praticamente não tem preparação. E segundo, é quando a pessoa está na distância, né? Você não vai ter um alcance muito maior. Mas quando eu faço isso, na verdade eu estou um pouquinho à frente. Ou seja, eu criei uma falsa distância aqui. Eu aproximei e a pessoa não notou. E segundo, é quando a pessoa está na distância. Esse passo pode ser tanto pra frente, eu me aproximar um pouquinho mais. Ou quando eu já estou trocando o gol, eu dou o passo pra lateral. Ou seja, eu saio da linha pra conseguir mandar o chute. É comum no mundo das artes marciais a gente ver o pessoal se apegando demais a essa ou aquela forma do seu estilo, né? Karatecas que não querem aprender a socar diferente. O pessoal que é do Muay Thai que acha que é a única forma de chutar aquela. Quando na verdade é o oposto. Quanto mais formas, quanto mais detalhes você for agregando ao seu jeito de lutar, melhor ainda pra você. Você pode escolher aquilo que funciona pra você e mudar a sua técnica e evoluir, né? Exatamente. Somos seres humanos individuais. Então cada um vai ter uma característica e que uma biomecânica pode casar melhor que a outra. Você não precisa sair da sua dinâmica do combate, da sua luta. Mas você pode modificar o chute pra você ficar mais eficiente. Exatamente. Espero que vocês tenham curtido. Pode deixar aí nos comentários se vocês querem dicas, se vocês querem outras formas ou outros golpes. Que a gente vai ser um prazer atender vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra ajudar o canal a crescer. E até a próxima. Próxima. Pôs! Próxima. 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 Próxima.